Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal de Moda Pet, onde você aprende modelar e costurar comigo, Aurinho Moda Pet. E hoje eu vou te ensinar uma coisa maravilhosa, mas antes, o que eu vou falar para você? Vou te falar que está chegando os nossos 30 mil inscritos, olha que maravilha, estamos chegando aos nossos 30 mil inscritos e nada melhor do que modificar o canal. Que maravilha, né? Aurinho, você não vai fazer nada estranho para a gente não, né? Você não vai vir com ideias muito estranhas não, né? Não, vou com uma ideia maravilhosa. Em comemoração aos nossos 30 mil inscritos, que está pertinho, vamos fazer o que? Live. O que é live, Aurinho? Não sei o que é isso. Aulas ao vivo toda semana. A partir da semana que vem, já vamos começar as nossas aulas ao vivo toda semana. E como será? Será assim? Você que está assistindo esse vídeo vai me falar nos comentários aqui embaixo qual o dia melhor para fazer essa live, qual o horário melhor para fazer essa live, tá bom? Então, você me fala o dia, que eu vou ver aqui o dia bom, que vocês têm mais, assim, que é mais à noite, né? Que tem mais disponibilidade, porque de dia muita gente trabalha e não tem muito tempo. Então, vê aí, uma hora boa, deixa nos comentários o dia bom, que aí eu vou ver quantas pessoas que tem mais, assim, que quer mais cada dia e vamos nessa. Porque aí depois, olha só, presta atenção, vai ter as lives, as videoaulas grátis, toda semana, para você tirar suas dúvidas. É uma videoaula por semana online, ao vivo, tá? Aí você vai fazer o seguinte, vamos pegar, depois de terminar essa live, você vai ter a oportunidade de assistir somente ao vivo. Depois disso, não vai ter mais a live, ela vai ser tirada do canal e vai colocada aonde, Auri? Lá no nosso curso online. Você não faz parte do nosso curso online? Aproveita, acessa o link aqui embaixo, que ainda dá tempo. Acesse o link, entra no grupo do WhatsApp do nosso curso online para não perder nada. Participa do grupo, participa do nosso curso, baratinho. Por enquanto, ainda tá um precinho razoável, de R$ 37,00, em 12 vezes nos cartões e precinho mesmo à vista, é o mesmo preço no boleto bancário, tá bom? Então, eu tô te esperando. Acesse o link, venha fazer o curso online, olha só, videoaulas novas a cada 15 dias. Próxima videoaula vai ser um sapatinho, ó, escândalo, maravilhoso. E então, mudando de assunto, vamos fazer hoje com o Visu novo, né? Se achando, hein? Nossa Senhora! Olha só, vamos fazer esse lindo pijaminha. Olha que pijama mais maravilhoso, mais lindo, mais delicado, mais tututuzinho para os nossos pets. Lindo, né? Hoje eu vou te ensinar a modelagem, o passo a passo, porque na videoaula passada eu te ensinei a costura, né? Hoje eu vou te ensinar a modelagem, o passo a passo. Olha que linda, olha a golinha, a golinha de marinheiro. Olha o detalhe, lindo, né? Pois é, olha que lindo. Então, quer aprender? Acesse o link aqui embaixo do nosso curso online e venha aprender a fazer esse macacãozinho, a videoaula agora. Agora você assiste a videoaula, ó, vem comigo. Bom, vamos lá. Você vai pegar, olha só, sua folha. Aqui pega o esquadro, coloca retinho o esquadro, não pode ficar torto. Passa a marcação aqui na parte de cima. Você vai pegar a medida aqui, ó, das costas. Medida das... Eu vou te ensinar a primeira parte, tá? As costas, depois eu vou te ensinar a parte da frente, né? Você vê a diferença. As costas, vamos fazer o número 4 mesmo. Pescoço 28. Você pega aqui, ó. 28. Divide por 3. Coloca aqui. 28 divide por 3. Medida do pescoço, coloca aqui. E aqui na lateral, tá? Aí você vai pegar aqui, olha. Faça a marcação. E faça a marcação. Aqui é a medida das costas. Você vai pegar somente esse pontinho aqui. Ó, desce. Pescoço, tórax. Medida do tórax é o quê? 36. Você vai pegar 36, divide por 3, tá? 36, divide por 3. Coloca aqui, ó. Feito isso, você vai vir aqui, ó. Sobe 2 centímetros, desce 4, sai 2. Desse ponto a esse, você liga seus pontinhos, tá? Você pega, desce até o ponto X aqui, que é o ponto do tórax. Aqui você sobe 1, tá vendo? Na lateral. E passou. Tá vendo? Pescoço. Medida do pescoço. Olha, desse ponto, você já pega aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um pontinho na cava. Então, você entra aqui, ó. Meio centímetro. Já desce aqui, olha. Reto. Temos o quê? Essa parte aqui, ó. Da gola, tá vendo? Curvadinha. Parte da gola. A gola vai vir aqui, ó. Do pescoço. Passando pelo ombro, que ela é costurada no ombro. Descendo. Passando reto aqui, ó. Na linha da cava, tá? Pronto, temos a gola. E a parte das costas, tá? Vou pegar as costas. Medida das costas é o quê? 32. Olha só. Coloco do pescocinho até aqui, ó. Rabinho. 32. Pega essa medida aqui, ó. 13. Dobro ao meio, tá? 13 divido por 2. Coloco aqui. E pega essa marcação, 13 dividido por 2, que eu encontrei e coloquei aqui. A mesma marcação, eu divido por 2 novamente, tá? E coloca assim, ó. Ao meio. Faço a curva, que é a saída do rabinho. Vou vir aqui, olha só. Essa minha marcação. Divido por 2, tá? E vou fazer o seguinte. Vou colocar na lateral. E vou sair. Isso aí. Só sair, ó. Lateral e sair. Ponto. Vou vir aqui, olha. Vou pegar o meu esquadro. Primeiro vou riscar aqui, olha só. Pra ficar reto, tá? Pontinho. Tá vendo? Aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Aí eu vou descer reto aqui, olha só. Esse reto, tá? Esse ponto aqui era só pra mim saber onde é que eu ia parar. Então, eu vou ter que pegar essa medida. Vou colocar aqui, olha. Parei aqui, tá? Pronto. Vou pegar o meu esquadro. Desse ponto. Vou fazer isso aqui, olha. Esquadrar, tá? Pego aqui e arredondo, olha só. Saio até esse ponto aqui, olha. Percebe-se? Então, bom. Vou pegar a altura da perninha. A perninha da minha cachorrinha é muito pequenininha, tá? É em 7 centímetros. Vou colocar. Olha só, deu certinho em 7 centímetros. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Já tem a marcação dela na minha cabeça. Aí eu pego. Vou esquadrar aqui. E aqui também. Tá vendo? Assim. Aí você entra um aqui, um aqui ou um e meio, tá? E passa isso aqui, ó. Temos o quê? A medida das costas, tá vendo? Costa. Costa, a gola, olha isso. Ele aqui, olha só. Tá? Costa, a perna aqui, ó. Aberta, costura. E aqui a lateral. Gola, ok? Cava. Pronto. Temos a parte das costas. Agora vamos para a parte da frente. Mais aqui embaixo. Parte da frente. Ou novamente aqui, ó. Em cima. Tá? Vou pegar a medida do pescoço. Medida do pescoço, que é 36. Vou dividir. Ou 36. 28. Pega a medida do pescoço, 28. Divido por quanto? Por 6, tá? E coloca aqui, ó. 28 por 6. Coloca a medida. Aí eu vou pegar a medida do pescoço. Dividida por 3. Tá? Coloca aqui. E coloca aqui. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Faço a marcação certinha. Vou descer aqui, ó. Esse ponto, tá? Agora eu venho aqui, ó. Medida do tórax. 36. 36. Divido por 6, tá? Pega a medida do 36, divido por 6. Coloca aqui, ó. Vou pegar a mesma coisa, olha só. Do outro, a diferença é que eu subo 1,5. Vou descer 4. Vou sair 2. Faço a marcação. Entro 1,5. Arredondo. Pego. Faço a curva do pescoço, ó. Retinho, tá? Curvinha do pescoço. Vou descer reto o tórax, tá? Parei aqui. Subo 1,5 cm, ou então deixo reto. E faço a curva. Tá vendo? Simples assim. Temos o quê? A frente. Agora vamos fazer a manguinha. A última é a manguinha, tá? Manguinha, o que eu vou fazer? Pegar aqui. Quanto que foi a perna? 7. Então vamos colocar 7 também. Tá? Por quê? Mas sempre que a perninha de trás é maior, mas se eu não ficar pesando, ficar desconfortável, eu coloco 7 mesmo. 7 por... Aqui, olha só. Deu 6,5. Coloca a marcação. 6,5. Vou vir aqui, olha só. Faço um quadrado. Pronto. Vou sair aqui, gente, ó. Pra seção. 1,5 cm. Aqui é a cabeça, a curva da manguinha. Aqui, eu vou sair o 1,5, tá? E, opa, esqueci de falar, né? Desce o 1,5 e sai o 1,5, tá bom? Aqui na metade, ó. Deixa aqui, ó. Menos da metade, tá vendo? Aqui é 2,5. É, 2,5 com as 3, tá? Aqui. De todos. Você deixa 3 cm aqui, tá? 3 cm. Porque você vem aqui, ó. Passou. Desceu reto. Tá? Temos aqui a manguinha. Aí, sempre a parte das costas é menos curvada. Então, você passa aqui, ó. Menos curvada a parte das costas. E, quando você for cortar que vai dobrada, você corta a parte da frente mais arredondada. O viés, o que é o viés? O viés nada mais de que? Você vai pegar, colocar o viés 5 cm. O comprimento do viés é o quê? Você vai medir aqui, olha. Olha só. A curva da barriguinha. O punho. As curvas. Tá? Tudo assim, ó. Você mede tudo, ó. Do rabinho. Aqui, olha só. Do rabinho. Do punho. Aqui, olha só. Você viu onde parou. Ele vai parar aqui, olha. A lateral da frente, tá? Então, você vai medir aqui, ó. Da lateral. Mediu. Pão. Pão. Mediu o pescocinho lá também. E passa o viés. Aí, 5 cm. Largura, né? Aí, passa. Pronto. A quantidade necessária. Pronto. Está pronta a nossa modelagem, ó. Mãe do... Boa tarde. Eu estou amando fazer o curso com a professora Auri. Porque as modelagens dela é ótima. Ela é muito atenciosa. Ela está sempre pronta a nos esclarecer nas dúvidas. E também, ela tem essa parte da modelagem. Que também a gente não fica só com a parte dos moldes prontos. Ela nos ensina a fazer as modelagens, né? E nos ensina a dar asa à nossa imaginação, né? E ela está sempre disposta. Não tem como não amar a Auri. Estou muito feliz de ter conhecido, de estar participando do seu curso. Você é nota mil, Auri. E que Deus sempre ilumine você. E quem puder adquirir o curso, vá lá que não vai se arrepender. Ela é muito boa, muito profissional no que faz. Você é nota mil. E você é nota mil.